Olá turma, beleza? Vetinho, vetinho Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Batata, você já viu o pé de batata? Os canteirinhos dela Olha o pivôzão aí Ali daquele outro lado Tá vendo? Lá atrás de mim Ali já é ela em outro estágio Já é ela mais Mais velha um pouco Aqui ela tá pequenininha, tá vendo? Nós estamos aqui na roça Hoje nós estamos No plantio da batata Nós estamos fazendo a bordadura nela Eu vou mostrar pra vocês aqui O pivôzão da batata Pra quem nunca viu batata A batatinha inglesa É aqui que tudo começa Até ela chegar na sua casa e você fritar Ela comer ela fritinha Ou então no molho De jeito que você achar melhor Eu particularmente Só amo ela frita Vou virar a câmera aqui Que eu vou mostrar pra vocês O pivôzão aí Os canteirinhos dela aí Só amo de vista Ali é que nem eu falei pra vocês Já tá em outro estágio Já tá maior O pivôzão lá moendo Tá vendo? Depois eu vou passar lá perto Eu vou mostrar pra vocês Como é que é certinho Pra quem tá acompanhando o canal aí Viu que nós Tava colhendo esses dias Aí Eu vou mostrar pra vocês aqui O que nós estamos fazendo Quer ver? Deixa eu ir aqui mais pro lado aqui Que é onde O trator já passou fazendo o canteiro Que aqui ela tá dura Tá vendo? Aí aqui ela já tá no canteiro Aí ó O jeito que fica o canteirinho Tem que ficar alto E fofo Alto e fofo Porque a batata ela é Planta de raiz né Igual mandioca Ali pra baixo já tá tudo feito Pivôzão na batata Só amo de vista Aí chique né Desse lado aqui ó Tá sem o canteiro Desse lado Já tá com o canteiro Ó lá Sem canteiro Com canteiro Aqui ela tem que ficar Fofinha em alta Aqui a batata Pra quem não conhece Reforçando aí ó Uma batata Ela é uma planta de raiz É igual a mandioca Ela dá em raiz Batatinha inglesa Nós estamos fazendo A bordadura nela Pra quem acompanha o canal Viu aí né Nós fazendo carregamento Fazendo carregamento Da batata Dessa mesma batata Aí até chegar Naquele ponto lá ó É uma série de coisa Se a gente for ficando aqui Pra tá mostrando Os estágios aí Da batata Eu vou tá mostrando pra vocês Aí você já volta aí No canal Viu Volta lá atrás E vê o carregamento Da batata Na roça Que é na caixaria E tem vídeo também Do carregamento dela Já na lavadora Depois que já tá tudo pronto Ela colhida Que essa aqui é pra consumo Ela colhida Aí ela vai pra lavadora Lava Embala E faz aquelas carguinhas top Aí ó Que nem as carguinhas do cabelo Batateiro Que todo mundo conhece Que as carguinhas lá É aqui que tudo começa Tá vendo Aí vocês voltam no canal aí Pode voltar no canal Que tem vídeo de todo tipo Tem vídeo dela De todo estágio Aquela que nós carregou Na caixaria Aquela lá é Batata pra semente Batata pra semente É o seguinte Eles plantam um pivô Plantam um pivô Que nem esse aqui mesmo Aí essa batata Ela vai ser designada Pra semente Aí o que acontece Não é carregada Daquele modelo lá No No modelo de caixa Que aí ela vem Pra roça Eles fazem todo o tratamento Nela E ela vem pro plantio Aí aqui é onde eles plantam Que nem plantaram Esse aqui Aí plantaram esse pivô Aí o que acontece Esse pivô Ele já foi Já destinado Agora pra consumo Aí eles vai colher Essa batata aqui Vai pra lavadora Lava Embala E os caras fazem Aquelas carguinhas top lá Que eles amarram É realmente chique Aí sai pro Brasil Todinho Até chegar Na sua porta Até chegar na sua casa Pra você comer ela Aí olha pra você ver Todo esse processo Imagina Aí quando você comer A batata Você vai lembrar De que eu tô falando aqui É todo alimento Todo alimento Você tá comendo um alimento E você procura saber De onde é que veio esse alimento Como é que tudo Foi que aconteceu Aí é do mesmo jeito aqui Esse é o processo Tudo que acontece Pra você Tá consumindo um alimento Aí na sua casa Beleza turma Pra deixar um recadinho Quem não for inscrito No canal Se inscreve no canal Beleza Deixa eu virar pra cá Pra vocês me verem Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Aciona a campainha Pra você ficar notificado Dos vídeos Chama a galera aí Chama todo mundo Pra se inscrever no canal Vamos fortalecer o canal Que nós estamos Batendo a meta dos 100 mil Beleza turma Obrigadão Fica todo mundo com Deus Obrigadão de coração E quando vocês comerem a batata Vocês vão lembrar Do vetinho vetinho Lembrar tudo de si Que eu tô falando Tranquilo? Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando o pivô da batata Já no estágio Já mais avançado Já a planta já maior Já em quase ponto De dessecamento Pra começar a colheita E mais pra frente Nós vamos estar mostrando As carguinhas top aí Que nós vamos estar fazendo Dessa batata aqui Beleza? Fechou turma Valeu Fica todo mundo com Deus